Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC né lançou para onde e eu já queria começar esse episódio aqui já dando conta já desses detalhes aqui porque eu quero começar essa limpeza aqui dessa parte de baixo na verdade já iniciei né o processo né já fazendo ali a parte de cima ali onde a gente vai fazer a filtragem da água né para poder armazenar essa água aqui eu não sei eu tava pensando se eu quero realmente armazenar essa água ou se eu quero armazenar o que vem atrás é porque aqui o buffer vai ficar grande demais se eu super pressurizar água aqui não precisa de tudo isso de água não precisa mesmo de tudo isso de água mas ok vamos lá vamos iniciar a primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que tirar esse cara daqui debaixo aqui ó tem que tirar esse cara daqui urgente resfriador aquático vou mandar ele para cá tem que ser de aço claro né tem oito toneladas de aço para ele para cá e aí eu vou tirar esse encanamento dele que vem para aqui só acelerar o jogo o Frank ele tá pesquisando o que que ele tá fazendo Frank ele tá pesquisando ainda tem cem tem cenzinho aqui de de plástico aqui cada cinco ele faz um né então aí ele faria vinte vinte ainda aqui quantos tem cem duzentos trezentos daria trezentos e quarenta mais ou menos como é que tá aqui as pesquisas aqui deixa eu ver é o jogo me trolou aqui aqui tem falta só tá eu precisava de quatrocentos e dez mais ou menos para ele não precisar voltar de novo mas infelizmente ele vai ter que não adianta deixar ele aqui agora eu vou ter que voltar já vou pegar mais plástico vestir aqui a roupa nele Frank Diniz e vamos voltar para casa Frank hoje não vai ser o dia que você vai finalizar isso aí não mas tá quase terminando tá indo bem volta para casa vamos lá é para eu entrar aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar o suprimento manual né do reator de pesquisa zerando isso aqui né zerado beleza ele vai acabar ali o urano enriquecido vai parar de funcionar é até melhor que dá para os duplicantes trabalhar aqui dentro aqui mais tranquilo segunda fase esse material tem uma entradinha isso aqui não precisa passar por aqui ó isso aqui pode subir para cá encaixar aqui certo já podemos liberar o acesso já os duplicantes estão sem acesso aqui e deixa eu ver eles vão remover essa ponte papapá 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 beleza e aí aqui é o seguinte esse cano aqui é o cano de entrada eu vou puxar ele por aqui e ele vai entrar por aqui por trás da amplios aqui que são amplios aqui beleza essa ponte não existe mais aqui tudo sai menos aqui esse cano aqui vai descer e entrar por aqui para fazer o loop aí boa e ele vem para cá para trás aí aqui sai a ponte né e a ponte ela tem que encaixar daquele outro lado essa ponte que não vai existir mais então eu já posso remover só que essa tá pera aí tem coisa aqui para mais aqui ó é isso aqui sai também desmontar é que esse encanamento aqui ó não não faz sentido não faz sentido essa ponte aqui sai também desmontar é vou desmontar esses dois aqui de altura e esse aqui e esse encanamento aqui ele faz isso aqui ó assim e o players passa aqui e aí eu dou um players aqui enquanto eles constroem essa parte daqui de baixo aqui se alguém quiser vir construir tá liberado viu só para avisar vocês aí aí eu dou um players aqui do outro players aqui e aí eu posso conectar tudo isso aqui agora assim aqui vai uma ponte assim e aí é preciso do sensor de líquido sensor térmico e conectar isso tudo assim deu certo aqui deu tira aqui o excedente tiro excedente é eu não sei se vou ter que passar um pouco desse material provavelmente né tem que passar um pouco desse material para lá tipo a ponte aqui fez uma bagunça quem fez uma bagunça opa tá em sub-10 aqui desculpa frank e se de ser mano continuar aqui meu trabalho aqui que eu preciso trocar aqui esse troço aqui de lugar aí beleza agora só falta colocar aqui a copiar né as configurações desse aqui para este e puxar a fiação dele que é é essa aqui ó aqui pode ser de chumbo puxa essa fiação daqui para cá não para cá né e aqui desconecta aqui desconecta aqui para uma ponte assim e uma ponte aqui também esse aqui já posso desconstruir esse aqui também eu preciso ver se vai precisar lugar mais um pouco é vai sim tá faltando álcool aí nessa brincadeira é pior que aqui ficou tão ruim agora de lugar aqui que o ideal é entrar com uma ponte vou puxar aqui assim ó para só para entrar com a ponte para não dar excedente depois eu desconstruito isso aqui isso aqui tudo sai depois aqui não existe mais ligaram já a fiação aí ai se ligaram desse fio aqui provavelmente vou ligar uma bomba ali depois ó no final do episódio passado eu comentei a respeito do gerador de rádio raiva ele não fica submerso então não tem problema deixa eu ver ó tá entrando já aqui o material e aí ele vai parar quando acabar ali beleza então isso aqui tudo sai provavelmente eu vou ter que usar depois esse é esses canos aqui mas vou tirar por enquanto depois eu sou eu reconstruo mas eu vou tirar tudo agora tira tudo tira tudo e aqui eu vou secar é rapidinho eles secam aqui eu devia ter colocado para secar já né tá bom assim é isso que eu quis dizer se vai secar seca logo tudo aí esse cano aqui não existe mais e nem esses daqui nesse daqui show ok tá ligado na energia já aqui já está configurado para é acima de menos 20 então por isso que não tá ligando ok já tá gelando lá dentro lá outra vez tá tudo certo beleza tá feita aqui a transição do resfriador aquático agora essa água aqui não tem mais nada aquecendo ela então o que eu vou fazer agora aonde eu posso escavar aqui ó eu ainda posso escavar ainda mais um pouquinho aqui ó mas se eu escavar aqui já era esse bloco aqui eu tenho que colocar aqui ó porque tá muito quente né isso aqui eu tenho que colocar aqui que tá muito quente para poder tirar esse aqui e eu vou começar a bombear essa água né começar a bombear essa água ela vai ter que ser bombeada para onde eu vou filtrar desmontar aqui eu posso remover aqui posso tá vendo aqui eu posso remover tudo até aqui na verdade eu posso remover aqui vai uma bomba é preferência de aço aqui porque nunca se sabe né 53 graus não precisa ser aço não pode ser normal você de ferro beleza essa água aqui ela vai ter que ir lá para cima só que antes de eu começar a fazer esse processo aí deixa eu secar aqui o que tem de errado pode ser que tem algumas coisas erradas aqui né seca tudo aqui ó não vai zoar meu airlock aqui já de novo aí beleza ok vamos lá vamos agora para essa parte aqui fase 1 completa agora vamos para a fase 2 eu mandei fazer vidro então eu tenho 800 kg de vidro então já posso desmontar isso aqui desmontar isso aqui desmontar isso aqui isso aqui certo é eu já coloquei o petróleo aqui né coloquei no episódio passado se eu não me engano isso beleza já tem petróleo ali 51 kg então o que que eu vou fazer é eu vou super pressurizar assim só que eu tô pensando aqui eu vou super pressurizar mas ao mesmo tempo eu vou fazer uma automação aqui para desligar o processo da super pressurização 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 toneladas 20 toneladas são quatro reservatórios desse aqui atualmente eu tô usando três acho que tá bom acho que tá bom eu vou colocar aqui sim uma um sensor hídrico né ele vai até 2k pois que eu tô contando de dois em dois e vou fechar aqui eu acho que eu vou fechar fechar com três então de altura e aí eu ganho mais um pouco de super pressurização em cima tá que seja mas aqui dentro as duas bombas vou ter que ser de aço vou trabalhar com duas bombas aqui aqui uma certo como é que isso aqui vai funcionar primeiro vamos colocar os canos né eu não sei para que lado eu vou levar de fato ainda então vou colocar os canos para baixo e para cima depois eu vejo que eu faço tá o encanamento de entrada aqui provavelmente vai ser por baixo provavelmente então já vou colocar ele aqui e vou pôr para cima também que nunca se sabe né ligar aqui a parte elétrica pode usar esse fio mesmo já tá disponível não tem nada ligado nele aqui esse aqui de baixo aqui também não tem nada ligado nele né fora não tem nada sendo consumido ele tá ligado mas não tem nada sendo consumido tirar essa parte aqui ele ligou aqui aí eu posso deixar essa linha aqui para não vou desconectar aqui ó vou deixar essa linha para os filtradores né beleza estresse tá baixando tá tranquilo ok vamos dar um K10 aqui para limpar essa brincadeira vou tirar esse bloquinho aqui do canto aqui só para ninguém reclamar que tinha uma gotinha d'água aqui né vou só tirar ela aqui só deletar ela ou eu acho que ela talvez ela delete ela venha para cá ó tem 26 gramas aqui de água salgada vamos ver se vai deletar ou se ela vai vir para cá ó foi deletada e aí aqui nós vamos utilizar blocos pode ser de minério de cobre tá tudo limpo aqui dentro mas eu não coloquei nenhum é mais fácil eu fazer automação aqui né na fechando a saída né fechando a saída né do que puxar e ligar todo o maquinário ali em cima mais fácil fechar a saída é faz mais sentido pronto sim beleza e agora vamos fechar com três de altura eu falei vou fazer três de altura eu tirar aqui que nós vamos acabar ficando preso então toda vez que ficar acima de dois mil abaixo de dois mil abre né beleza sai todo mundo daí de dentro limpa aí vamos começar a isolar isso aqui isolar aqui continua fazendo de material radioativo isolar aqui essas bombas não vai ter nenhuma automação nelas pelo menos não por enquanto também não vai ter depois elas vão operar aí o tempo inteiro aqui é onde eu vou super pressurizar minha água né em vez de ter reservatório de líquido a gente vai ter elas aqui então ganhei aqui 2 4 6 8 10 12 ganhei mais dois reservatórios aqui eu vou precisar de dois desalinizadores porque que eu trabalho de dois em dois por causa do limite de 10 kg de água de líquido por cano né é pode ser pode ser de cobre não tem problema não colocar um em cada ponto eles viram né colocar assim ó é porque eu não sei se virar é uma boa ideia colocar os dois para dentro ea saída fica para fora esses dois canos acho que eu vou usar os dois canos para baixo talvez eu não use aqui os dois canos para cima não beleza isso aqui sai fora vou desmontar isso aqui e aí eu vou ter aqui três de altura um dois três como é que tá lá em pastorarra isso aqui eles estão aqui nem pinto no lixo em aqui tá bonito para eles ó isso aqui vai derreter né deve estar já no limite ó 1500 graus já vou eu vou tirar ele vou desmontar ele antes que ele ó tá tirando ainda que que tá levando para lá de plástico lá não cancela 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 parou de levar chumbo é material fabricado agora plástico aí vou remover esse cara aqui vou trocar ele senão ele vai derreter aqui vai zoar tudo aqui ó beleza bom pelo menos por enquanto nenhum duplicante tomou um tiro ainda aqui vamos lá cerâmica de novo aqui e aqui eu vou colocar subir 10 aqui porque ele vem virado para lá né então tá resetei o o a temperatura dele tá com a mesma cerâmica que tava aqui a 1500 graus eu construí ele de novo agora 45 graus tá porque a temperatura padrão de de construção dele e agora é para trazer plástico para cá ok aí eles vão se virando aqui tá para quem não viu eu plantei aqui um uma pimenteira coquinho aqui no meio aqui ó tá é mudei um pouquinho aqui o layout acho que agora já posso limpar essa área aqui né posso limpar já aqui essa área e água poluída dela tá vindo do excedente aqui dos banheiros ó então quando tem excedente vai lá para pimenteira coquinho e aí não enche né nunca vai ter excedente aqui porque ela sempre vai tá recebendo ali o material vamos lá vamos para onde interessa que é aqui você vem aqui e aqui são mais dois filtros agora o filtro de água poluída um vem aqui e agora eu ponho os dois para dentro para fora a água entra no branco e sai do verde coloca o verde para dentro melhor né sim porque a saída desses dois vem para a entrada desse aqui então a entrada de líquidos vai ser aqui por cima certo então vai entrar os líquidos vão entrar aqui então esse cano aqui ele vai vir lá daquela bomba lá embaixo que eu acabei de construir lá dentro da água lá descer aqui descer aqui fora mais um pouco deu ruim aqui mas não tem problema que também não é aqui é aqui ó essa bomba aqui ó tem que pôr as pontas os duplicantes estão eficiente né tô até assustado pronto todas as pontes devidamente colocadas é eu não sei se eu faço um filtro aqui para porque se entrar material errado aqui pode zoar tudo 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 e pode chegar até aqui mas acho que o mais inteligente de pôr o filtro seria depois que finalizasse tudo né porque aí se entrar neles dois aqui não tem problema o problema é chegar o material errado aqui ó porque a última coisa que a gente vai soltar aqui a água né vai ser o último material que vai sair aqui a água limpa então colocar o filtro aqui me parece uma boa ideia agora ficou ruim de puxar ali para o meio ali né vamos terminar aqui e aí essas duas aqui podia põe linha reta assim porque o rei tinha o mesmo sim o rei tinha o mesmo então eu vou usar para baixo a saís não vou usar para cima não vou dar um players aqui aqui é aí eu vou pôr um filtro aqui vamos lá vai vai dar bom vai dar bom aqui eu põe o filtro brabo filtro do bom que é esse aqui filtro de líquido esse é infalível né apesar que tem o filtro também aquele de pontos também que ele também é infalível né desde que desde que não entupa vamos lá ele vai ficar aqui a entrada a entrada aqui entrada aqui e agora não tem que sair tem que entrar em cima né é aqui ó é aqui que vai funcionar assim aqui vai entrar com uma ponte e aqui vai entrar com a ponte também certo aí o líquido que eu não quero sei lá para onde vai bota aqui depois a gente vê o que faz com ele vamos armazenar ele aqui vai ter que ter é transformadores né botar a ponte aqui ea ponte aqui assim o líquido filtrado sai na entrada amarela né que encaixa aqui sabe acho que eu tenho que ligar a bomba lá embaixo né ela tá desligada ainda não tá ligada já já tá até puxando a gente possa remover essa parte aqui também é eu já tenho que começar a trazer essa água para cá também ó aqui a saída dessa água estimaria de eu pensar eu preciso desligar esse sistema aqui ó esse sistema aqui já é esse sistema aqui não usa mais né então já era pode morrer morreu 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 acabou tá e agora eu quero puxar essa água já para começar a super pressurizar ali só que eu não quero perder tem que botar uma ponte aqui ó porque essa água aqui entra aqui colocar aqui colocar um reservatório de líquido aqui só para esse caso acontecer de começar a vir umas tranqueira para ter para um para onde essas tranqueiras não quero arriscar não já que tá fazendo direito faz direitinho né só para onde vem aqui o líquido filtrado aqui vai ser água e aqui como eu falei né tá disponível essa linha aqui ela vai conectar tudo certo aqui eu vou colocar é dois armazenadores para colocar dentro deles areia e aqui coletor um coletor só para os dois dar mas só para não perder a assimetria vamos fazer assim mais um só daria conta vou colocar aqui para trazer é meio de filtração nos dois sub-9 por enquanto depois a gente pode baixar um pouco isso aí liga aqui e liga aqui pronto mesmo construir esse cano aqui ah faltou rocha igne que legal olha aí faltando rocha igne em vários lugares déficit de rocha igne acho que é só até aqui né é só até aqui pronto dessa forma é o que passar errado se passar alguma coisa errado nunca vai entrar aqui né aqui só vai entrar água mesmo eu desliguei os dois aqui então agora eu já tô gastando água desses reservatórios eu não sei se eu devo realmente a puxar o cano para cá porque a água que vai vir para esse sistema que ela vai vir daqui de uma dessas bombas ó então aqui eu já pulo aqui desse aqui ó e já entra aqui direto isso aqui vai reabastecer todo o sistema aí para não precisar refazer essa parte aqui onde eu tô pegando água ali eu desço aqui direto também pronto essa conta aqui não vai mais existir ó já começou a super pressurização já é quando ficou aqui de petróleo 31 kg então esquecer que tem petróleo no meu cano a sabia sabia eu vou secar você vou te pegar vou te pegar eu vou te pegar não negativo você não vai passar não peguei você vou isolar você aqui ó peguei você maluco subi 10 aí beleza e aqui o desplugou aqui assim e agora eu desplugou isso aqui que senão a água vai se perder né ela vai tentar dar a volta aqui por baixo para retornar para cá ela vai tentar fazer esse loop aqui de volta tá porque eu tenho uma uma ponte ali mandando fazer isso tá agora eu vou desconectar essa água aqui e passar ela ela tinha que entrar aqui também para super pressurizar junto com essa ou eu desconecto aqui deixa eu gastar né é vou desconectar aqui deixa gastar melhor do que deixa aqui ó ele vai super pressurizando ali e aí gasta daqui ó desse reservatório aí quando acabar aí eu como é que eu vou saber quando acabar eu vou ligar aqui um cabinho de automação aqui e aqui e ele vai fazer o seguinte ele vai mandar o sinal verdadeiro quando aqui chegar a zero tá vendo ele manda o sinal verdadeiro quando chegar a zero por cento isso aqui é só para não esquecer tá isso aqui é extremamente provisório liga aqui e aí ele vai me dar um sinalzinho sonoro para me falar ó acabou a água lá tem que ligar de volta e com isso minha área de filtragem tá pronto rate ali de produção ali de nove quilos ponto 3 porque eu coloquei a porta não se o sinal verde é quando é mania é mania de tipo ai meu Deus do céu deixa eu falar disfarce 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 ninguém viu ok beleza e aí quando esse aqui ficar verde ele vai me dar um zoom e uma pausa para saber o que aconteceu tá aí aí eu posso tirar esses reservatórios daqui a parte aqui tá tudo pronto já comecei a super pressurizar né aqui não tem volta mais né isso aqui tá feito tá aí ainda sobrou uma bomba ali para puxar mais 10 kg de água caso eu precise de um de um hate aí maior de produção de água e com isso tá pronto a minha área de filtragem né liberei tudo isso aqui ó ganhei toda essa área aqui falar nisso eu tô preocupado com esses drecos aqui tá acontecendo eu preciso fechar esses drecos aqui na verdade né deixa eu mudar esse cara aqui de lugar colocar ele aqui ó porque que eu tô fazendo isso como é que tá a temperatura aqui subir nessa temperatura vou fazer aqui de aço aqui só para porque esse caso os duplicantes não conseguirem pegar o dreco aqui a tempo de levar lá para o ponto de soltura é o bicho se solta sozinho aqui dentro e aí como eles são drecos eles vão ficar pirulitando pelo mapa então eu quero evitar esse em pirulitamento dos drecos pelo mapa tinha que ter removido isso aqui eu só não lembro qual que é a configuração aqui vai ter copiado a configuração primeiro né esse aqui nossa tá os dois cem por cento não lembro de ter feito isso aqui a cem por cento não pois aqui tá ligado o tempo todo desde quando eu construí esse aqui não esse aqui eu acabei de fazer esse aqui que ótimo hein Marcelo parabéns muito bom e para que que eu coloquei subir 10 aqui se vai meu Deus do céu mano vamos lá tempo de ativação 10% do ciclo só aí beleza e aí esse outro aqui 10 por cento também só com ativação agora em 10 por cento aí vai inverter quando aquele lá abaixar esse aqui sobe nossa mano isso aqui gastou muita energia vai muita energia gastou essas incubadoras Ok né tá feito tá feito vambora agora vamos lá é que eu posso fazer ainda além disso eu posso trazer para cá peraí deixa eu primeiro fazer um negócio aqui desmontar aqui beleza e eu vou trazer para cá um ponto de soltura também aí não precisa ser de aço não aqui pode ser de alumínio eu vou entender vocês vão entender o macete aqui eu tenho que colocar para autolaçar zero criaturas e tudo tá qualquer bicho que cair aqui no chão aqui vai ser autolaçado sub-9 tá aí nunca vai ser soltado nenhum bicho aqui sempre vai ser lançado aqui tá que eu vou fazer agora aqui eu vou trazer para cá para esse ponto soltura aqui acho que dois cascudo acho que é o suficiente para sempre ter um pelo menos aqui andando para lá e para cá sub-10 cascudo laça lá ó tem um aqui já vacilando laçar sub-10 e tem outro aqui também vacilando laçar sub-10 eu podia na verdade trazer todos os cascudos do mapa para cá né já que eu tô fazendo isso aqui é meio perigoso porque se duplicante passar ali tiver um ovo pode ser pode ser uma festa à parte né para os cascudos mas eu vou fazer vai tá aqui eles nunca vão ficar apertado lá e é bom que eu concentro aí depois eu tenho que fazer o viveirinho de cascudo para tecar o infinito né vai trazendo tem mais acho que não né que tinha de cascudo era aquilo que eu não sei lá é isso mesmo aí você me pergunta agora Marcelo que que você fez isso porque o cascudo ele come terra poluída que é exatamente o que o filtro de água é produz né e depois que ele come a terra poluída ele produz areia que é exatamente o que o filtro de água precisa tá então eu acabo criando um loop aqui né de produção aqui de areia e terra poluída só copiar as configurações desse para esse e aqui agora eu posso colocar sub 1 isso aqui sub 1 pronto tá criado o loop ali os cascudos vão dar conta aí do recado é o único problema aqui é o ovo né eles colocarem o ovo duplicante passar aqui mas eles vão passar tão rápido os duplicantes que não vai dar nem tempo que eles não vão parar aqui para fazer nada eu posso até diminuir também aqui ó para 1 aqui é os duplicantes não vou tentar vir aqui mas esse aqui eu tenho que colocar sub alta nesse aqui para fazer a limpeza ó o plástico começou a chegar chegou o plástico primeira entrega de plástico já tá feito colocar aqui uma escultura aqui né só para dizer que fez alguma coisa como esquenta só que esquenta bem viu a minha parte de resfriamento ela só vai até aqui ó falar com uma água vem toda misturada a água vem toda misturada ela passa por aqui pelos pelos pelas quatro tipo de filtrar dois tipos de filtragem na verdade né vem para cá só água e se não for água ele vai mandar para esse reservatório aqui que por enquanto aparentemente não veio nada de errado ainda para ele mas pode vir tá pode vir lixo radioativo etanol petróleo a gente tem um meio que um pouco de tudo aí show acelerar aqui acho que eu vou abrir essa parte aqui né sabe o que eu esqueci de fazer cresci de ligar de novo o reator tá lá aí o reator aqui é 210 volta né abaixo de 210 ele volta e eu tranco a porta aqui de novo já foi abastecido já a primeira leva né porque a temperatura do vapor aqui já tinha já tava em 166 graus as turbinas já perderam bastante eficiência já rapidinho o reator consegue pegar de volta tudo sei né agora enfim vou secar essa parte de baixo já tô bombeando eu tô bombeando eu posso bombear desse outro lado aqui também mas eu acho que é mais fácil só levantar essa água para escoar para o lado de lá né apesar da bomba já tá aqui mas fazendo isso aqui a água vai escoar toda pular de lá e como é que tá o meu minha produção de hidrogênio aqui 316 kg por bloco e por bloco mas só que essa sala aqui ela tá bem maior do que a última vez que eu olhei agora ela tá com 239 blocos ela tá agora é isso mesmo é 230 e caramba zoa aqui alguém sou terror Mauro como é que você conseguiu mano pelo amor de Deus vai cara se sou terror sem nada em volta aí beleza vou tá lá eu remover isso aqui ó e trazer para cá o que eu tenho de urânio né porque as abetas elas pegam urânio é do chão só que elas não pegam um quilo as pegam 10 mais essa é a diferença tá de você disponibilizar o urânio para elas ou deixar elas pegar se elas pegarem daqui elas pegarem urânio daquelas pegam de 1 em 1 tá tomou as picadas ali se elas pegarem do chão ó tá na parada aqui a produção de hidrogênio aqui em cima porque fez um um bloco ali de lixo radioativo me zoou deixa eu colocar aqui um bloco aqui no chão colocar aqui um um desse aqui e mandar trazer para cá tudo que eu tenho de minério de urânio até ver quanto eu tenho minério de urânio 3 toneladas subir 10 minério de metal urânio 3.3 toneladas depois eu posso baixar para prioridade normal na verdade prioridade nenhuma né só eu deixar no chão se eu deixar aqui dentro aqui as abetas não pegam 520 620 820 os duplicando meio fraco mas é que eu acho que o urânio que eu tenho tá lá em cima né e é da crosta radioativa né desse asteroide aqui 2863 363 363 quanto que eu tenho 363 exatamente isso só desconstruir agora deixar aqui que as abetas fazem o resto eu tava vendo aqui a quantidade que tem 241 blocos aqui dentro 241 blocos a 313 quilos aqui só aqui dentro aqui eu tenho 75 toneladas de hidrogênio aqui dentro dessa sala tem 75 toneladas de hidrogênio tá bom ou quer mais opa acabou a energia aqui porque pode acabar a energia se não pô o que aconteceu aqui acho que tá faltando a energia das bater das as turbinas né tá chegando hidrogênio ok eu vou liberar mais um é geradora hidrogênio já já né mas é isso mesmo foi porque baixou a temperatura do vapor demais mas já já ele toma conta aqui de novo ele consegue esquentar isso aqui tranquilo tá é até o momento nós colocamos o resfriador aquático aqui para dentro que já tá ali já garante lá comida sempre congelada né iniciamos o processo de retirada retirada dos líquidos do fundo da base que já tava enchendo o saco já certo check né trouxemos para cá para cima e iniciamos a filtragem check né já tô trazendo o plástico de lado outro asteroide para cá quanto eu tenho de plástico aqui zero e como é que tá aqui dentro é três toneladas tá bom vamos mandar o Frank de novo tripulação ele vem rapidinho para cá mudar já faz o lançamento automático para ele finalizar o que eu preciso de pesquisa tem 11 data bank aqui mas já subiu já foi pesquisando já se eu tirar a roupa dele eu preciso de 400 não é isso é isso mesmo preciso de 400 perfeito eu só esqueci um detalhe aqui né quando eu fiz esse cara aqui ó eu esqueci de um detalhe ele gera aquecimento ele já tá em 625 graus ele vai derreter se eu não fizer nada quanto tem de radiação aqui já 17k e aqui tem 5k de radiação beleza hein aí sim ele vai derreter perfeito é que que eu posso fazer aqui para ajudar ele eu posso passar esse material aqui com canos radiadores aqui ó né para ele não para não perder essa bagaça aqui não vou perder ele assim e eu tenho que dar uma atmosfera né agora não players aqui eu tenho que dar uma atmosfera aqui atmosfera que eu vou dar agora para essa bagaça já tá 600 graus já é meu Deus do céu deixa eu colocar aqui um esvaziador de garrafa vai ser água mesmo que aí vira vapor já some a avisou aqui ó tá vendo eu ia me esquecer não adianta mano eu esqueci com certeza posso desmontar já todos esses caras aqui e ligar fazer a ligação aqui ó pronto aí ó é essa água só vai descer daqui quando aqui não tiver mais água né que que eu posso fazer aqui para me ajudar na deixa assim mesmo não tem problema não e é que aí esses canos aqui vai tudo para o saco canos aqui não existe mais aí você me pergunta poxa Marcelo e agora o que acontece com esses sistemas que você tem aí de água super pressurizada bom água salgada não precisa me preocupar né água salgada eu mando direto para lá a água poluída é talvez seja interessante aqui eu criar uma salinha aqui né o povo gosta aí de tirar os germes né porque essa água poluída aqui se ela bater na minha super pressurização ali mesmo sendo uma água limpa como a quantidade de germes é absurda é o duplicante passou ali cheio de germes falar nisso com a pressão de água é absurda que vai que que vai estar aqui dentro aqui apesar que não vai ser tanto que eu limitei ali né eu acho que não vai ter problema não porque até os germes chegarem lá e tirando que vai ser uma água quente não 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 vai ter por posso mandar direto também só nem tirar os germes não tá é o germes aqui de infecção alimentar eles morrem a 75 graus eles já morrem a média de temperatura dessa água aqui vai ser mais ou menos e qual vai ser a média eu tenho dois vulcões dois vulcões dois geyser de água salgada que solta 95 graus é deixa eu pensar acho que minha média de temperatura que vai ser mais ou menos 70 graus 70 75 dos três então vai matar praticamente todos os germes até chegar na produção do oxigênio já foi para chegar lá então não vai ter problema não não precisa nem se preocupar mano com os germes do jogo é tipo o próprio jogo já já vai matar os germes para mim sem precisar fazer nada certo e aqui em cima marcelo o que você vai fazer bom aqui em cima eu vou fazer o seguinte é eu vou abrir dois de altura aqui vou abrir dois aqui e vou abrir dois aqui porque eu não vou usar 5 de altura assim de altura é zoado 5 de altura tá eu vou ter que usar aqui porque aqui eu preciso colocar o meu meu negocinho lá então eu vou colocar aqui assim ó para eu poder ter acesso a tudo né infelizmente vou ter que fazer assim para poder construir tudo e depois retirar não as não tem acesso a parte de baixo aqui infelizmente é assim que o jogo funciona aí beleza aí eu vou colocar uma escadola aqui e um poste bombeiro pode bombeiro posso pôr depois essa aqui é a altura que eu vou trabalhar certo vamos colocar aqui já é melhor que é melhor ser de cobre né temperatura de sobreaquecimento 55 graus não é legal os trajes e pior que eu vou ter que fazer também para construir em cima assim e aí trajes 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 assim boa é eu não vou por trás de lá em cima então vou fechar essa área aqui então remove essa área remove isso aqui tudo na verdade as estruturas de fundo não precisa né estrutura de fundo deixa e fecha aqui então as escadas vão só até aqui e aqui eu vou trocar um poste bombeiro depois por enquanto deixa duas escadas aí beleza temos que fechar estruturas de fundo aqui em tudo eu vou fechar em tudo para não ficar diferente tá que não vai ficar muito diferente ali um lado e o outro um lado já foi agora vamos para o outro a jana ainda está lá no outro asteroide ou jana coitada de ser podia trazer uns ovos de esses bichos aqui né estou começando a entrar em escassez aqui viu que não tampou no ovo cadê os ovos desses bichos aqui qualquer idade que você tá 115 show mandagem a mandar mais um pouco de cobre para lá que eu não sei quando quando eu vou precisar então deixa eu deixar escavado mas cobre aqui tem mais aqui embaixo um pouquinho ali mas não é muito ignorável ignorável aqui tem bastante tem bastante aí tem mais aqui tem mais uma merreca trabalha já já eu mando você pra casa de volta bom eu vou pensar no que eu vou fazer aqui nessa área uma maneira legal de automatizar esses trajes e aí no próximo episódio a gente pega firme aqui nessa área dos trajes e talvez acho que como eles já estão de boa lá em pastorarra é eu acho que dá pra gente iniciar o processo aqui o projeto de cozimento de petróleo acho que provavelmente já vai dar parte da fazer dar uma brincada aí se eu tirar isso aqui que isso aqui tá atrapalhando de pegar água quando precisa na verdade né e a gente já inicia esse processo já tem bastante magma armazenado já aqui já vai ser o local aqui onde eu vou trabalhar então já dá para para brincar já tá então no próximo episódio a gente vai brincar aqui com a parte dos trajes aqui fazer uma maneira legal automatizada aqui desses trajes aqui e o dormitório deles vão ser aqui em cima aqui né eu não sei se eu pretendo fazer alguma coisa mas sei lá eu vou ver o que que eu vou fazer aqui nos dormitórios deles é lá o decido a gente se vê no próximo episódio valeu falou eu vou fazer aqui no próximo episódio eu vou fazer aqui no próximo episódio eu vou fazer aqui no próximo episódio